Pessoal, hoje vou trazer o tão pedido vídeo que vocês me pedem, né cara? Que vocês me pedem lá no meu Instagram, Timos Reage Memórias Sobrenatural e Vocação do Mal 7 dias, não sei do que aqui, deixa eu ver, 7 dias depois. Bom, vamos ver cara, eu não assisti esse vídeo, bom, na verdade eu assisti aqui até uns 11 minutos e 6 segundos porque, o que é que acontece? Até eu mandar um salve aí pro Ulisses, cara, ele usa muitas músicas com direitos autorais isso dá problema pro meu canal, pro dele não dá problema porque ele não monetiza o canal dele então ele não sofre danos no canal, mas se eu botar música com direito autoral aqui, dá problemas pra mim então, cara, se aparecer alguma música aí com direitos autorais, eu vou ter que dar uma enjambrada aqui pra cortar o áudio, beleza? Bom, vamos lá pro vídeo então, sem enrolação galera, e vamos ver o que aconteceu nessa investigação aí do Deadline, bora lá! Já adiantei pro momento que eu acho que ele vai entrar na casa, né, não sei se é agora tava assistindo até agora, eu vou gravar daqui pra frente Vamos lá Ai caramba Ele tá tenso, cara, ele tá tenso porque ele já viu o Vulto ali fora da casa, hein Com licença Boa Tem uns objetos aí que... Caramba O que que é isso? Sela de cavalo? É, né? Sou meio leigo nessas coisas, mas parece ser, né? Lembra que o link desse vídeo original tá aqui na descrição, galera, entra lá e se inscreve, beleza? No canal do Ulisses Olha essa cadeira aí que estranha Cadeira estranha Um pinheirinho, velho Parece um pinheiro Parece um pinheiro É um pinheiro de Natal, ó Mário de Natal Estranho Estranho O que que o Mário de Natal vai tá fazendo dentro de um rancho desse abandonado, cara? Cadeira virada pra porta Opa É isso que eu achei estranho Opa, 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 escutei alguma coisa aqui, cara Nossa, tô tudo arrepiado, cara Tô tudo arrepiado, pessoal Cê é louco, cara E eu já tô começando a me arrepiar aqui também Eu vou fazer o seguinte O que que tá fazendo, velho? Eu vou abrir aqui, opa Eu vou abrir aqui, certo? Vou deixar isso aqui aberto, ó O que que acontece? Cês tão vendo uma cadeira Sim Virada pra fora E a porta tava fechada, certo? Sim Então pelo que eu tô entendendo disso aqui Aí, ó Caraca, Ulisses Pessoal, realmente é muito estranho O que que uma cadeira vai tá fazendo virada pra frente Virada pra uma porta, cara Estranho demais Fica aqui de fora Não sei se como é que fica aqui de fora Aí, ó Olha só que macabro Certo E parece que tem alguma coisa em cima dela, né? Porque ela tá meio torta, ó Pode ser alguma coisa sentada em cima dela Vamos lá Meu Deus, cara Com licença, mais uma vez É interessante Interessante que ele pede licença cada vez que ele entra Eu sei uma coisa que eu não faço nas lendas, cara Mas eu tenho que começar a pegar esse costume, né? Caramba, pessoal Cara, mas esse pinheirinho tá encabulado com aquele pinheiro ali, hein? Opa, 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 opa Esse pinheiro ali Tem alguma coisa aqui Tá muito estranho aquele pinheirinho Tem algo aqui Tem alguma presença de alguma coisa aqui Ulisses, Ulisses Ai, meu Deus, velho O que que vai acontecer, cara? O que que é isso? O que que é isso? Um espelho? Um pedaço Um pedaço de um espelho, parece, hein? E bem velho Ai, fiquei tonto agora Não, não sei se é espelho Não refletiu, né? Agora sim Um pedacinho de espelho Ó, acertei Estranho, né? Um pedaço de espelho bem ali, ó Pessoal, coisas estranhas nessa casa O espelho, né? A primeira cadeira Depois daquele pinheiro de Natal Cheio de bolinha Ainda tudo enfeitado E agora esse espelho Cara, o que que isso significa, hein? Parece que tem alguma coisa Que mora dentro desse rancho, não é verdade? Meu Deus, será que tem um espírito aí Que usa esse espelho aí pra alguma coisa, cara? Meu Deus, cara Uh, o que que é isso? Uh, que bicho feio, cara Tira isso daí, Ulisses Meio, cara Se tem uma coisa que eu não gosto na minha vida É rato, cara E cobra, bicho Eu tenho pavor dessas duas coisas, bicho Uh, que cara E é dos grandes ainda, hein? É, cara O que que esse rato não vê Dentro desse rancho? Ó, e aí tem um negócio de pedra, cara Um monte de pedra, hein? Me tá me lembrando agora Me veio na mente o filme A Bruxa de Blair Caramba, pessoal Tô tudo arrepiado Cara, sumiu Sumiu, cara Nossa Cara, tô tudo arrepiado, pessoal Outro monte de pedra Três montes de pedra, pessoal Três Isso significa alguma coisa macabra que tem aí dentro Três montes de pedra E essa árvore aqui, ó Que Natal, velha É, realmente Ele falou que a única coisa que ele viu Aí Entendeu? Por isso que eu fui rápido Entrar aqui Sei lá Ele comentou que a única coisa que ele viu Até agora E foi o rato Verdade Deixa eu ver se o vídeo tá acabando É só o seguinte, cara Faltam oito minutos, hein? Não sei não Eu fiquei meio Eu fiquei encanado Foi no seguinte, pessoal Eu fiquei encanado Foi nisso aqui, ó A hora que eu tava Esse Que que é esse espelho? Nossa É louco, mano Caraca, velho Você é louco Minha nossa, olha isso, cara Caramba, velho Minha nossa Cara, que cagaço Eu tava bem desligado no vídeo Daqui a pouco passa aquela Aquela tampa da janela Passou na frente da câmera, bicho Depois caiu no chão E foi arrastando ainda, bicho Olha isso, cara Dá uma olhada Olha só, pessoal Você é louco, mano Dá uma olhada Isso aqui voou de lá Ó, tava nessa Nesse buraco Tava a janela Olha ali Tem até um toco do sarrafo Ali, bicho Que dá força Que o negócio Cara, o negócio Tentou atacar ele, cara Caramba, meu Você é louco Cara, que que foi isso Meu Deus Cara, primeira coisa Que já aconteceu Cara, agora eu já vi Por que o pessoal Me mandou isso Cara, o vídeo é forte mesmo O que que vai acontecer Daqui pra frente, bicho Vai ficar ligado Cara, você é louco, pessoal Ai, cara Você é louco, mano Dá uma olhada Nisso aqui, velho Vocês viram, cara O que aconteceu ali Ó, tem uns multos Passando no meio da tela Não sei, da tela Uns multos pretos aí, cara Vocês viram, mano Minha nossa, cara Você é louco, cara Meu Deus Meu Deus Cara, tá pegando fogo no pinheiro Nossa Olha isso, mano Minha nossa, velho Você é louco Cara, pegou fogo no pinheiro Na frente da câmera, velho Cara, dá uma olhada Nisso aqui, ó Cara, olha só isso, mano Minha nossa, cara Você é louco, velho Você é louco Meu Deus Cara, tá pegando fogo Olha só Tá pegando fogo Cara, vai pegar fogo no ceneiro inteiro Bicho desse jeito aí Ah Você é louco Minha nossa, mano Vocês viram aquilo, cara Minha nossa, cara Você é louco, velho Olha isso, cara Ah Cara, a cadeira A cadeira Aquela cadeira Tá pegando fogo Ela tá... Cara, como isso? Essa cadeira Tava ali parada Ali dentro Ah não, velho Olha isso, cara Meu Deus Cara, olha isso, mano Chega Pra mim deu, velho Até a próxima Cara O Ulisses foi embora, velho O Ulisses foi embora, cara Olha, o Ulisses ir embora É porque o negócio foi sinistro, bicho Nossa senhora Tem mais vídeo aqui ainda Tem mais sete minutos de vida Deixa eu ver o que aconteceu aqui, cara Bom, pessoal Bom, depois de sete dias Ele voltou agora A continuação Depois de sete dias Tô até gaguejando Vídeo pesado demais Vídeo, vídeo muito pesado, cara Que que é isso? Ele voltou agora Depois de sete dias Desses acontecimentos Que vocês viram acontecer agora Vamos ver o que que aconteceu No retorno dele Escuta, escuta, escuta Tem alguma coisa aqui Opa, opa, opa Eu tô sentindo alguma coisa pra cá Meu Deus do céu Pessoal, eu tô sentindo Alguma coisa pra cá Ulisses, Ulisses, cara E essa cadeira aí? Eu desafio você Aparecer agora Em todas as manifestações Que aqui realizadas Eu desafio você Aparecer agora Tô tenso, galera Quero que você apareça agora Aqui pra mim Meu Deus, velho O que que vai acontecer? Eu tô sentindo alguma coisa Forte pra cá, gente Minha nossa Nossa, cara Você quer ser louco, mano Que que é isso? Que que é isso, velho Deixa eu voltar isso Tô sentindo alguma coisa Forte pra cá, gente Deixa eu voltar Voltei a cena Voltei a cena Que que é isso? Olha o tamanho do cabelo Da menina, cara Nossa, cara Você é louco, mano Caramba, velho Como é que ela tá? Como é que ela tá? Ela tá em cima da cadeira Sentada Ela tá em cima da cadeira Sentada Ela tava em pé No quarto Como é que ela tá ali agora? Segundos Caramba, velho Minha no onça Levantou Ser louco Deixa eu te dar uma olhada nisso aqui Deixa eu parar esse vídeo aqui, cara Meu Deus Que vídeo é esse? Que vídeo é esse, cara? Tô suando aqui, galera Tô arrepiado ao mesmo tempo, cara Meu Deus do céu, velho A menina tava em pé No quarto E de repente Em questão de dois, três segundos Ela tava lá atrás dele Sentada naquela cadeira Que pegou fogo, cara E aí bateu uma porra Meu Deus do céu, cara Cara, eu tô em pânico Tô em choque, cara Tô sem palavras pra encerrar esse vídeo Eu não sei o que eu ia falar pra vocês, cara Meu Deus do céu Meu, cara Por isso que uma galera Me mandou esse vídeo Pra assistir Eu não tinha visto ainda, cara Tinha feito outro dele, né Da casa do portal do Ai, cara O negócio do inferno lá, cara E Cara, não Caraca Que vídeo é esse, mano Claro Tem que dar os parabéns pro Pro Ulisses Ele ficou o máximo Tenho certeza que ele fez o máximo Ele ficou o máximo Que deu dentro dessa casa Olha só o que aconteceu Nesse vídeo, bicho Incrível Sensacional, cara Nota 10 mesmo, cara Meu Deus, galera Ó Eu lembro pra vocês Que o link desse vídeo Do original Tá aqui na descrição Peço que vocês entrem ali, cara Dá o like lá pra ele Se você não assistiu aí No vídeo lá E se inscreve no canal Do Memória Sobrenatural Só uma vez já pro Ulisses E obrigado, hein Pra todo mundo que me mandou Essa lenda aí Esse vídeo pra eu assistir, cara Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Que... Cara, eu acho que esse Foi o pior que eu já assisti na minha vida Acho que esse superou o outro, cara Cara, já falei demais Vou encerrar aqui, cara Vou tomar o copo de água Porque esse foi demais, cara Vou tentar dormir, né Porque agora já é uma hora da manhã Que eu tô gravando esse vídeo pra vocês Vocês têm noção E já era meu sono Eu não durmo mais, bicho Agora eu não durmo mais, cara Vou deitar na minha cama Vou ficar com os olhos arregalados Sem sono, bicho Mas é isso aí, cara Aqui é vídeo de terror pesado Se você gosta Se inscreve, cara Ativa as notificações Que de segunda a sexta Tem vídeo novo aqui, beleza? Chega de papo, galera Até os próximos vídeos do canal aqui, então Valeu? Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri